Processos na vida de Davi. Venha estar conosco, venha nos acompanhar para recebermos mais de Deus através do exemplo da chamada de Davi. Porque aquilo que Davi passou, nós passamos também na nossa vida. Deus trabalha de uma maneira especial, de uma maneira interessante. Ele diz a respeito de Davi, achei um homem segundo meu coração. Deus não precisa da nossa habilidade. Ele vem com capacitação. Moisés era um homem pesado de língua e Deus usou de uma maneira extraordinária. Então Deus quer nos encher da capacitação que vem dele. As maiores transformações que Deus faz para usar alguém, para trabalhar, para desenvolver o que ele tem, é do lado de dentro. Primeiro do lado de dentro e depois aparece para fora. É por isso que uma boa terra, ela é remexida, ela é adubada, ela é transformada, ela é mudada aquela terra. É isso que Deus faz na nossa vida, nos preparando para receber do que é dele. Porque na verdade, não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que nos escolheu e nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Se você não se inscreveu ainda no YouTube, venha se inscrever. Se você não clicou no joinha, no gostei, clique no joinha. Seja abençoado através dessa palavra. Você sabia que para chegarmos a amadurecer, para chegarmos a ser um vaso, que estamos preparados para receber o que Deus tem para nos derramar, nós passamos pelo que Davi passou. E o que Davi passou? Pressões, aflições em luta, em todas as áreas. Iguais você passa e eu passo. E quanto mais profunda é, é porque mais especial é aquilo que Deus tem para derramar. Teve período que Davi estava com os seus homens, 400 homens, sem alimento. E ele pediu para um fazendeiro muito rico chamado Nabal, um pouco de alimento, e Nabal negou. Ele ficou tão irado que ia subir com os seus homens para matar, tendo eles por inimigos e tomar a força o que precisava. Mas Deus usou a mulher de Nabal, Abigail, que veio e trouxe alimentos para Davi, todos os seus homens. E se desculpou pelo seu marido, dizendo que ele era filho de Belial. E Davi se apazigou. Olhe as aflições de quem tem chamada de Deus, de quem Deus tem algo muito especial para derramar, como tem na sua vida. A quinta verdade passa-se por pressões, por aflições e por luta. Mas por quê? Porque isso prepara o vaso para receber a excelência do que Deus tem para derramar. Vou te dizer uma verdade profunda. As frustrações podem ser presentes de Deus, quando ele quer mexer na nossa vida. Você pode pensar, não pastor, não pode ser. Sim, Deus trabalha através da nossa frustração, nos preparando, nos forjando, nos amadurecendo, nos capacitando. Muitas vezes Deus nos frustra, porque Deus não é obrigado para todo o tempo dizer sim. Muitas vezes Deus fica em silêncio, muitas vezes Deus diz não. E as frustrações da vida são pressões altíssimas. Lembra daquela comparação? Que o carbono na terra, devido ao calor, à pressão, o peso da terra, é que ele vira um diamante? Deus usa isso também na sua vida e na minha também. O calor das lutas, a pressão das frustrações, o peso da terra, que é o peso das responsabilidades, e não conseguimos dar conta, não acontece como a gente espera. Tudo isso está nos lapidando para que Deus nos amadureça, para que Deus nos capacite e nos prepare para nos colocar na posição que ele quer nos colocar. Muitas vezes a bênção de Deus para a tua vida e para a minha vida não está no momento de derramar. Nós já sabemos dirigir, mas não chegamos ainda em 18 anos e não fomos aprovados nessa prova. E como que se é aprovado? Passando na prova. E essas provas que Deus mandou para Davi, manda na sua vida, manda na minha vida também. O importante é sermos aprovados, amadurecemos em Deus, andarmos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Davi sofreu tão grande perseguição no deserto, que ele chegou a morar na terra dos filisteus, na terra de Golias. O rei de Golias, inimigo do povo de Deus que Davi venceu, era o mesmo rei de Davi. Davi estava servindo o rei de Golias. Pode um negócio desse? São as provações da vida, são as pressões e as aflições que são permitidas. Mas no momento certo, o quadro será revertido. Se você tem alguma pergunta sobre isso que estamos ministrando, escreva nos comentários. Se você quer acrescentar alguma coisa, escreva nos comentários. Se você quer interagir conosco, escreva nos comentários aqui no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.